Um jovem de 19 anos suspeito de furto em uma casa no bairro Morada do Sol em Carmo da Cachoeira foi agredido também, você vai ver agora. Põe no ar! As agressões foram filmadas por uma pessoa que passava pela rua. É possível ver que um homem está caído no chão, enquanto um outro o agride com socos, chutes e pauladas. Uma mulher também aparece no vídeo e parece estar com uma corda e também agride o rapaz que está caído no chão. De acordo com a polícia militar, a vítima tem 19 anos e já é conhecido no meio policial por ser o autor de diversos furtos na região. Ainda segundo a PM, o homem que aparece agredindo o rapaz contou que teve a casa furtada recentemente pelo jovem e quando o viu na rua se enfureceu e cometeu as agressões. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.